De 7 de julho a 18 de agosto, acontece a Casa Cor em Balneário Camboriú. São mais de 40 profissionais e 24 ambientes, com temas diversificados. Toda a ideia é trazer sustentabilidade. Entre esses grandes profissionais está o nosso querido arquiteto Giovanni Catellina, que é um dos incríveis arquitetos participantes da Casa Cor. E ele trabalha um tema bem bacana, chamado Raízes. Nós estamos nesse lugar totalmente temático. Vamos conversar com ele agora. Giovanni Catellina, tudo bem? Tudo ótimo, e contigo? Tudo bem. O que é a Casa Cor? A Casa Cor é uma amostra de arquitetura, design, decoração, paisagismo, que envolve profissionais de várias regiões, não só do estado, mas como do país. Aqui na Casa Cor a gente tem representantes de Balneário, de Itapema, do Rio de Janeiro também, e eu representando o Gaspar e também a região de Mumenau. Olha só, estamos bem representados, né? Como se deu o seu envolvimento com a Casa Cor, com essa amostra? A Casa Cor, ela abre um processo de seleção de alguns profissionais, passa por uma curadoria de projeto, curadoria de arte, e se aprovado você pode participar da amostra. Então, esse foi o processo para que eu conseguisse entrar realmente na Casa Cor. Giovanni, tem alguém ou referências que te inspiram em todos os seus projetos? Eu acredito que as referências, elas são sempre muito válidas e importantes. Eu gosto muito de trazer arte para os projetos, então eu sempre tento buscar muitos artistas também regionais, porque nós temos muitos bons artistas na região, então eu gosto muito de valorizar o que é bom daqui também. O seu espaço é totalmente voltado à temática raízes, né? Você pode nos falar mais sobre isso? Claro. A Casa Cor, ela tem como tema Planeta Casa. Planeta Casa envolve sustentabilidade, afetividade e tecnologia. Eu estou tentando incorporar isso no projeto, a sustentabilidade não só como uma forma ecológica, mas sim como um sentido de questão política, social, econômica, cultural, e também, logicamente, a questão ecológica que é muito importante. Mas, para mim, sustentabilidade, no sentido humano, são as nossas raízes. O que nos sustentam são as nossas origens, os nossos valores. Por isso, então, que na temática conceitual eu trago a sala como sala raízes. Bacana. E o que a Casa Cor tem a ver, ou pode estar te inorteando, te promovendo enquanto profissional? É a minha primeira participação, então, na Casa Cor. Eu acredito, realmente, que ela vai ser um divisor de águas de carreira. Porque a Casa Cor tem muita visibilidade, não só para profissionais, mas para o público final. E aqui na mostra são quase 30 mil visitantes, e mais os visitantes virtuais, né? Online, através das mídias. E a Casa Cor é uma porta, eu acredito, para um novo mercado também. Giovanni, nos fale sobre a sua formação. Eu sou arquiteto, eu sou natural da região oeste de Santa Catarina. Me formei lá no final de 2014. Aí eu já me mudei aqui para a região, porque eu gosto muito daqui. Então, eu moro em Gaspar e atuo em toda a região. Eu fui um tempinho para São Paulo para poder iniciar o mestrado lá na USP. Aí eu fiquei um ano e meio, e nesse tempo que eu pude estudar lá, eu pude conhecer muita coisa que eu carreguei para a minha profissão. Visitações de artes, exposições, poder conhecer muito sobre as novas tecnologias que tem lá e acabam vindo depois para cá. E hoje eu atuo, então, moro em Gaspar e tenho escritório em Gaspar, mas eu trabalho em toda a região. Bumenau, Balneário, Floripa e também em São Paulo, com alguns projetos lá. E quem gostaria de te conhecer, conhecer o teu trabalho, os teus projetos, te acessar? Quais são os caminhos? Instagram e Facebook, arroba Giovanni Capelina. E o telefone WhatsApp, 499-9979-3782. Então, Giovanni, toda essa representação de raízes que tem a ver com a questão bem humanizada, assim, quando você fala da questão de afeto, né? E isso tem a ver com a tua história? Você se remete a essa sala toda temática com a sua vida? Também. E quando eu conheci esse espaço da casa, eu queria muito poder valorizar o que já era original da casa também. Esse teto de madeira que eu gosto muito, que traz uma sensação de conforto, de aconchego. Os tijolinhos da parede, então, que são confortáveis. A ideia é criar um espaço rústico, mas ao mesmo tempo sofisticado, podendo fazer um contraponto, então, com os materiais naturais, mas também com as novas tecnologias. Quando os visitantes chegam aqui e se surpreendem positivamente, eles lembram muito de casa de campo. Ah, legal. Com um toque mais sofisticado, de certa forma. Então, aqui para o espaço, estou trazendo muitos artistas da região que têm obras incríveis. Tem a Maristela Oliveira, que ela fez um quadro chamado Raízes, que é em Gios Pastel Seco, que é uma obra que tem uma vida muito grande. Tem obras da Ilka, que é de Floripa, da Clara, do Giatomédi, de Blumenau, da Sandra Ábilo, que é de Chapecó. Então, trazer realmente muita arte para o espaço voltado ao tema Raízes, porque tudo está voltado, nessas obras, tudo está voltado à afetividade. Que lindo. Esse quadro, Raízes, é o que se sobressai mesmo nesse espaço, né? Enquanto arte, assim, né? Isso. Ele tem, eu gosto muito da força que essa árvore retira da terra, como a questão de sustentabilidade, de vida, e essa copa toda colorida realmente expressa essa energia que ela tem. Ok, obrigada. Então, Giovanni, você fica aí com imagens lindas desse espaço maravilhoso, né? E parabéns aí, sucesso na tua carreira e em qualquer projeto e situação de vida que você estiver envolvido. Muito obrigado, TV Gaspar e equipe. Obrigada. 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 Obrigada.